Pra você que já é cliente de Worldview, muito obrigado pela preferência. Mas hoje eu não tô aqui pra fazer nenhum tipo de review ou fazer alguma comparação de produto. Eu tô aqui pra fazer um convite. Dia 2, 3 e 4 de abril vai rolar a Feira Fotografar aqui em São Paulo. E claro, a Worldview vai tá lá marcando a presença. Então se você já ia no evento ou tava pensando em ir, passa no nosso estande porque vai ter sorteio todos os dias de evento. E ó, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Facebook, Youtube e Instagram. Porque todo dia a gente posta conteúdo adicional sobre os produtos que a gente tem aqui na loja. Lembrando, 2, 3 e 4 de abril, Feira Fotografar, estande da Worldview e eu espero todos vocês lá.